Vá, vá, vá! Yeah, yeah, yeah! A você devolê, tá você devolê, tá você não? Não, 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 não. Tá você não? A você devolê, vamo! É que devolê com o pão, hein? A gente vai nee, voando tudo dentro. Claro que roule, vamo, para a próxima vez. Tudo mais me equise alguém me leve! Renato ali. Tive aстранito diferente aqui verlo... Não um fáballe, você entendi que vão entrar com esse orgânico em conheço. Nós estamos nos tornando. Porque vocês podem retender como um desmissionais que vi say. Não temos antigo, mas sãoassem muito anos com ele e fud Goddessho. Todo mundo abandoned por dessa princesa. É normal. Mas o IDH vem retirar o poteiro que saqueça no outro, vai ser uma máquina que vai ser passada no office. Não podemos sair do outro caminho. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Você vai viajar isso? É, é. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Você está aqui no local? Sim, sim. Eu estou aqui no local. Eu vou colocar aqui. Eu vou colocar aqui no local. Eu vou colocar aqui. Mas essas aqui, as comunidades, são calmes? Sim, tudo está feito. E aí é muito bom, isso tudo bem eu tenho a vantá. Você tem que fazer isso. É isso aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não. Não, 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 não. Não. Não, 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 não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não.